Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo da nossa série de Archiparados E é o seguinte pessoal, bom, hoje a gente vai começar de fato a levar a sério esse negócio aqui Porque velho, deu tudo errado aí nos vídeos passados, tá? Mas tem um porquê gente, tem, claro que tem um porquê, é simples Como eu diria o ditado, a gente quis dar o passo maior que a perna e não conseguiu galera É óbvio que não ia conseguir A gente tentou domar criaturas insanas, pegar recursos insanos de cara E não é assim que a banda toca né galera, infelizmente não é E eu tive uma ideia que é a ideia mais simples de todos os tempos Porém é uma ideia que eu tenho quase certeza que vai funcionar, se liga ó Primeira coisa, eu tô fazendo aqui, eu tô juntando algumas frutinhas Só pra fazer mais um saquinho desses aqui Porque agora a gente vai trabalhar com os herbívoros galera, exatamente A base do arque pessoal, eu sei muito bem disso e eu não sei porque eu não coloquei isso em prática Mas a base do arque é você primeiramente trabalhar com herbívoros, tá? E eu vou tentar fazer isso hoje Bom, aqui tá pegando fogo, mas eu vou colocar mais coisas pra queimar E eu vou tentar fazer uma crossbow Eu gastei muito recurso aqui fazendo de novo, machado e não sei o que lá Aqui vai 20 metais, vai dar o que eu tenho? Não vai dar, eu achei que ia, mas não vai Mas de qualquer forma, ah eu tenho mais 15 aqui Boa, menos mal, pelo menos eu salvei um pouquinho de recurso E cara, eu upei até o nível 38 em off aqui galera Pra tentar sair com esse piteiro Mas já vi que não vai dar, sabe por quê? Porque precisa de chitim Eu não tenho chitim, eu não sei nem aonde conseguir Na verdade, uma maneira secundária e mais fácil de conseguir chitim é Derrubando o trike e derrubando também Qual que é o outro bichinho lá? Esqueci o nome dele, véi Ah, o próprio Ankyla Ih, rapaz, deu ruim Deu ruim galera Essa crossbow, beleza, eu vou deixar ela guardada Ela não serve pra usar esse tipo de flecha Hum, bom saber, né? Bom, o arco convencional funciona, isso é bom Menos mal A crossbow, essa aqui é a crossbow parados Parados E ela vai ficar aí guardadinha pro futuro, beleza? Então é isso, gente Vamos tentar domar um trike Porque o trike é a criatura mais fácil que a gente tem pra domar Que tem aqui perto de casa E melhor, velho O trike serve pra muitas e muitas coisas, tá? Só que tá de noite, véi Tá horrível isso aqui Eu vou esperar, tá? Não vale a pena sair de noite E já voltamos Galera, eu tive que andar muito pra achar esse cara aqui, mano Caramba É, eu dei um cortezinho, né? Pra passar a noite Mas ainda tá chovendo e ó Ele tá ali, gente Eu vou tentar jogar a bolsinha de frutas bem perto dele Porque Tem galimimo por perto E eu não quero domar galimimo Ó, sai daqui Sai, sai Aí, galera Boa Se duvidar, eu mato esse galimimo ainda pra pegar a carne dele Beleza, ele gostou Vamos ver como é que tá o teme, hein? Beleza, 27% Só que agora é o seguinte Ele não vai ficar com fome tão rapidamente, eu acho Esse que é o problema A gente tem que ficar seguindo ele, tá? E talvez uma outra opção Você não vai comer isso, cara? Vou destruir, galera Isso que é o ruim A gente não consegue saber quando que ele tá com fome Será que é quando essa mancha sai? Ainda tá, né? Hum, tem ali uma opçãozinha, né? Vamos ver Vamos ficar de olho, galera Ali embaixo tem uma bagunça, velho Tem um galimimo ali Tem até um grandão ali Um diplodoco Mas eu quero uma coisa mais simples, tá? E aí, como que eu faço pra saber quando que você vai querer comer de novo, cara? Vou jogar mais uma aqui, galera Opa Opa, opa Beleza, ele comeu, gente É isso que tá funcionando Tá O que que aparece ali? Tá, abaixa suas armas pra interagir com esse strike Ah, galera A gente pode acariciar ele, velho Caraca, que maneiro, velho A gente pode acariciar ele Eu não sabia É assim que funciona o timing, então Tá Que da hora, velho Então quer dizer A gente pode Dar comida pra ele Ainda vem aqui e faz um carinho nele, ó Tipo, fui eu Uou, conseguimos Beleza Que sensacional, gente Perfeito, cara Pode vir comigo, vem Vocês entenderam como é que é esse timing imersivo? Ele é muito mais legal do que o timing convencional E, por exemplo Você dá comida pra ele E enquanto ele tá comendo Você pode ir lá e fazer um carinho nele E isso aumenta a porcentagem de timing Que da hora, velho Chega aí, parceiro Aproveitar enquanto ele tá vindo, gente Vamos quebrar essa pedra aqui, ó Quebrar com a picareta, né Que tem chance de vir metal E eu já tô pegando também, ó O negócio é pegar fibra E talvez um pouquinho de couro Não sei se eu vou ter couro pra fazer a cela dele A gente pode vir quebrando aqui, ó Ah, a cela dele faz na mão, né Deixa eu ver Trike Hum, eu já consigo fazer a cela dele Que perigo, velho Beleza Bom, vou colocar dano e vida É isso que eu tô dando prioridade Maravilha, pessoal Conseguimos aqui a cela do Trike Ô, eu peguei até uma planta, velho Que que é isso? Equipável? Ah, usar? Cara, sei lá como que usa isso Olha aí, gente Olha o rei do farm aí Vamos lá, farmá Mostra pra nós, Trike Como que farma aí, velho Meu, agora a gente tá feito na fita Por quê? Porque agora eu posso pegar muita fruta à vontade e tals E assim eu consigo fazer umas iscas insanas Sem falar de outros recursos como madeira e tudo mais, tá? E outra, gente O Trike é um grande farmador de chitim Aliás, não é um farmador, mas Ele consegue matar criaturas mais fortes do que a gente Como, por exemplo, o próprio... Aquele que a gente morreu lá, velho Esqueci o nome dele Vou colocar dano nele O Anquilo, gente Que deu uma surra na gente lá Pois é E o Anquilo dá um pouquinho de chitim Apesar de não ser muito Mas ele ajuda já, sem dúvidas Bom, vamos aí Eu já vou fazendo a limpa nesses recursos Que é nóis, hein Olha, mas... Olha o Anquilo aqui Meu Deus do céu Eu vou matar esse Trike, galera Olha a facilidade que ele mata Beleza Ah, veio um de queratina, velho Puxa vida Bom, se esse Anquilo não for nível alto Eu vou pegar ele, velho Porque ele dá um pouquinho de queratina também Ah, 380 eu vou domar, hein, galera Peraí, Trike Vai lá, Anquilo Vai, 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 vai Vai, não deixa ninguém comer, não, velho Ele tá machucado, por quê? Comeu Ih, esse daqui não quer carinho, não, velho Esse daqui não quer carinho Ele é um cara mais na dele, né Opa, apareceu aí Beleza Boa, gente Boa, boa Meu, ele vai ser nível muito alto E o Anquilo, é claro Ele ajuda, sabe pra quê? Pra gente conseguir Metal, essas coisas aí O Anquilo é top Maravilha Ele não vai ser de grande Ajuda por enquanto Talvez o Trike seja Mas Mas é isso aí, ó Olha a isca aí, velho Pega aí, pega aí Come, Manolo Boa, garoto Boa Mansinho Aê, galera Tudo que deu errado nos vídeos anteriores Tá dando certo agora Pelo menos por enquanto, né Oi, caraca, velho Nossa Galimimo, meu querido Sai daqui, hein Anquilo O Anquilo é um bicho tão tranquilo, né, galera Ô, sai, sai Sai, você sai Ele comeu o bagulho, gente Qual é? Ele deu uma porrada nele Vai lá, vai lá Grande É seu, hein Boa, moleque É nóis, gente Tá, ele não está com fome ainda O bom é que a gente pode ver Quando ele está com fome Eu quero muito saber Como que vai funcionar isso Com os carnívoros, velho Eu estou pagando para ver, hein Care for? Ah, eu posso fazer só carinha, gente Talvez ele esteja com fome já Aê Ele mostra Que maneiro, velho Vai Uh É nosso, gente Peraí, velho Peraí, Anquilo Só deixa eu Fazer uma coisinha aqui Que já está me incomodando Vacilão Aê Isso aqui vai ser a fonte de alimento Nossa Perfeito, galera Perfeito Estou super contente aí Com o que a gente conseguiu Eu estou pegando essas plantinhas aí Que eu não sei nem para que que serve Mas tudo bem Anquilo nível 570 Está absurdo Absurdo Abre o portão Esse portão foi feito para passar dinos mesmo Está começando a aumentar a nossa tropinha aqui, galera É isso aí, hein Chega mais Anquilo O Anquilo, por enquanto, como eu falei, galera Vai ficar meio que encostado aí Por quê? Primeiro que... Tá, eu posso fazer a cela dele Mas vai muito metal É, vai 10 metais Não vai tanto assim Mas quem sabe no próximo vídeo eu já faço Eu achei que ia ser bem mais difícil, na real Mas fato é A gente precisa, então De uma coisa que se chama queratina E a outra que se chama quitina Velho, eu estou gastando... Estou ganhando bastante ponto, hein Boa Então é isso aí Vamos lá, Trike Vamos dar uma farmadinha aí Que hoje você foi a estrela, hein, mano Você foi a grande estrela aqui do bagulho Ih, claro, né, gente Ó, com tanto farm que esse cara aqui pega Vai ser muito fácil a gente conseguir fazer outras coisas Como até, por exemplo Por exemplo, como que eu posso dizer Iscas Narcóticos Entre outras coisas aí Que a gente vai usar no futuro, né E ele, pelo que eu vi Ele é bem fortinho aí Em questão de dano, hein Vou dar um toque aqui na Estamina dele Que eu acho que vai precisar Mas eu já imagino que ele consiga Pegar criaturas grandes Como, por exemplo, esse Diplodoco Talvez aquele Bronto ali Porque aquele Bronto não é nada especial, né Só tem tamanho E ele tem esse ataque aqui Que ele chifra todo mundo, velho Modo Rage On Aqui, ó Vai, parceiro Isso aí, Trike Vai derrubando tudo aí Só que ele come muito Quando ele faz isso, né Agora é questão de achar Mais Trikes e mais Ankylos aí Pra gente matar e pegar A Queratina e a Quitina Deixa eu ver se tem alguém por aqui Tem alguma coisa ali no fundo do mar Véi Eu vou ver o que é isso É um Galimimo Tá, deixa aí Olha lá, um Ankylo ali, gente Boa Vamos caçar esse Ankylo Parasauro Sai daí, vacilão Parasauro também não vai Dar nada pra nós não, né Mas o Ankylo vai Eita, ele é forte, velho Esse aqui é louco do Ankylo, ó Meu, esse Ankylo é muito forte Só que ele não vai conseguir Combater a gente, velho Sai, meu amigo Queria ver o nível dele Não queria jogar ele pra água Pode vir Pode vir Nossa, tem uns estegos muito loucos ali Ele continua vindo pra cima, velho Olha 340 Não, Aquilo Volta aqui Olha quanta queratina, galera Boa Ah, moleque Vou pegar esse ovo aqui Sei lá de quem que é, velho De Parasauro Oxi Parasauro tá botando ovo loucamente aí E é isso aí Vamos colocar bastante peso nele Que também, em breve Vamos passear, hein, parceiro Bastante peso aí Beleza, galera Ali na frente ainda tem queratina Que eu vi uma Carbonemis Então Tá ficando bonito o negócio, velho Tá funcionando o que a gente quer, ó E eu tô ganhando muito level com ele Não só com ele, mas eu em si também, né Tô feliz, galera Tá funcionando bem o esquema que eu queria Vamos lá Andar mais um pouco Ali tem Dilo Tem aqueles cavalinhos vermelhos Eu vou tomar um certo cuidado Eu não conheço, né Eu não sei do que se trata, então É melhor nem mexer com eles Tem um bichinho ali na terra, velho Ai, Dodô Sai Aí, ó What? O que é isso, velho? É uma tartaruga aqui, ó Tá morta já? Nossa, galera Olha De carne podre que tem aqui A tartaruga podre, gente Nossa E eu tava precisando de carne podre mesmo Sumiu Beleza Cara A gente Opa Opa Ah Volta aqui, seu ladrão Pegou minha carne Ele pegou minha carne, velho Boa Não matou ele Se ferrou, hein Oxe Ele veio pegando minha carne cozida, galera Como assim? Devolve aí, meu Tá aqui, ó É o bichinho ladrão lá Ah, moleque Aqui não, hein, parceiro Beleza Eu vou tentar matar esse estego Eu acho que a gente já tá podendo fazer isso É meio complicadinho, né Mas dá certo, vai Só pra pegar a prime e couro dele Hum Ele também dá queratina Interessante, velho Mas eu já peguei muita queratina, galera Se liga, ó 218 Já tá ótimo Para o nosso propósito, hein E eu tô com muito level também Vamos dar uma explorada nesse local de leves Uh Olha o que temos aqui Um golfinho morto, cara E o bicho tá ali, hein Não vou mexer com ele, não Caraca O que aconteceu nesta praia? Olha isso, gente Alguém me explica O que houve nessa praia? Credo Enfim Olha aí, ó Vamos ver o que ele vai conceder pra gente Carne podre Polímero E couro Vamos pegar tudo aí que a gente tem direito, né Bem, galera Eu acho que eu já tô no lucro, hein Eu acho não Tenho certeza Então é melhor a gente não abusar muito Até porque eu nem sei o que tem pra frente lá, tá Então vamos voltando Porque o farm hoje foi Uma maravilha Vamos tentar voltar correndo Será que a gente consegue? Ah, sai da frente, Stego Não, Stego Não quero bater em você Boa Eu vou vindo pelas beiradas aqui Que eu acho que é a melhor opção de caminho Ah, ok Opa, tem mais um bicho morto ali Ah, eu acho que era aquele parasauro, né Que eu matei Era Mais um anquilo, galera Ah, eu vou matar também Vacilou, meu amigo Nossa, os anquilos são muito resistentes, velho Olha São bravos, hein Boa Não, faz isso, não Pô, anquilo Não vacila comigo, velho Eu preciso Ah, gente Sumiu Que vacilão Poxa Tá bom, né Serviu pra gente poder Upar aqui Com licença aí, galera Com licença Aí, vamos pegar um Embalo aqui pra ir embora, hein Sai da frente Ah, não era pra fazer isso, cara Pior que não era Desculpa aí, Tri Que não era pra fazer isso De verdade Bem, mas vamos tentar de novo Esses caras ficam entrando na frente E ferram o nosso esquema aí, cara Boa Corre, filhão Chegamos, gente A melhor coisa a fazer agora é o seguinte Eu não vou nem por baixo Já vou aqui por cima Já desço aqui e também Oh, sai da minha casa Não, mano Faz isso não, seu bronto Beleza Eu não sei porque o Tri Que tá com a vida meio baixa Será que ele tá recuperando? Tá recuperando bem aos poucos, né Mas ele farmou Muita coisa, galera Muita coisa mesmo E dentre essas coisas Frutas O que é muito bom Inclusive Vou pegar tudo Só vou deixar ele comendo Uma berry aí Que pelo jeito ele gosta De resto Eu vou levar tudo Beleza Eu tô upando loucamente também, galera Tô gostando disso E vamos ver o que que tá rolando por aqui, ó Agora Em questão de herbívoros, gente Eu acho que eu posso fazer muitas e muitas É... Muitos saquinhos aqui de domar, galera Oh, só posso fazer um Tá faltando fósforo Mas isso é outros 500 Em questão de prime Eu posso fazer uma Novamente Tá faltando fósforo Então vamos pegar aqui Tinha alguns narcóticos ali Que eu comecei a fazer Mas abandonei E é isso Vamos fazer isso Tá faltando também fibra Eu acho Aê Ó, gente Nossa Ah, não Essa aqui é a Halmich E tem a Prime Halmich Que é essa aqui Provavelmente Não quero dar spoiler Mas eu acho que no próximo vídeo A gente vai usar Eu já tenho 9,25 Perfeito, né E essas carnes Eu tava deixando pra estragar Mas não vou estragar mais nada Tô com bastante recurso, galera Esse recurso aqui Eu já vou começar a guardar Porque eu sei que eu posso morrer e perder Então é melhor eu guardar e usar E é isso aí, gente Eu vou ficando por aqui Se vocês curtiram esse vídeo Não esquece do like Nosso strike Nosso anquilo é insano Valeu muito a pena Tamo juntos, pessoal Um grande abraço Valeu Fui Tchau